A gente está há 26 anos, há 40 anos, perguntando como é que foi sua viagem, como é que foi seu atendimento, como é que foi seu hotel, como é que foi sua companhia aérea. Então a gente sabe o que o passageiro quer, né? E a gente, passageiro, estava viajando, muito mais a trabalho que a passeia que uma frequentante de salas VIPs. Você sabe que é uma sala VIP boa, você sabe que não é uma sala VIP boa. Então a gente vai procurar ser boa, com muita humildade, com muito trabalho, né? Muita sala de sapato, muito suor, um pouco de neurônio, então vamos trabalhar firme para poder oferecer um serviço para o passageiro, para ele poder voltar sempre. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país. E eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês, de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda, e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens, e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Bem gente, tudo bom com vocês aqui? Tô aqui na BRT Lounge, sabe da onde? Cuiabá. E o prazer, sabe quem tá com a gente aqui hoje? É meu amigo, o André. O cara aqui que manda e desmanda nas salas do BRT Lounge. André, se apresenta pro nosso canal aí, cartões de crédito, ela tá rendendo. Leandro, prazer receber você na BRT Lounge. Nossa primeira conversa, nós somos uma empresa recente, mercado de apenas seis meses. Prazer falar pro teu público, esses amantes de viagem, esses amantes de salas VIPs, esses amantes de um bom serviço. É esse que é o motivo da nossa existência, por esse motivo que aqui estamos, pra atender esse teu público, que é o público selecionado. André, a primeira que inauguraram aqui foi em Porto Seguro? Começamos em Porto Seguro, em fevereiro. Um lounge maravilhoso, né? Que interage com a natureza, com a moqueca baiana maravilhosa. Um lounge que a gente vai muito, traz um serviço muito bom pro passageiro, a gente tá muito contente. Agora, no dia de hoje, viu? Você vê, que pé quente. Obrigado pela oportunidade. No dia de hoje a gente abre aqui em Soft Opening, em Cuiabá. Cuiabá a gente também tem o Smart Pass, que é o Fast Track da própria BRT. Olha só. Então o nosso passageiro não enfrenta a fila pra embarcar, né? Muito legal, né? E sexta-feira vamos inaugurar Cuiabá. Cuiabá ou Sinop? Sinop. Sinop. Agora em setembro, duas em Belo Horizonte. Uma antes e depois do embarque. Uma antes e uma depois do embarque. Ó, o BH tá chegando aí, hein? Chegar em Confins. E temos aí mais três novidades até o final do ano. É, né? Total, porque eu pretendo umas três lounges? O planejamento inicial era de 13. Planejamento, ele é... Vamos conseguir oito, nove ainda em 24. Pro ano que vem, vamos passar das 13. Olha que legal. E o bom que a BRT Lounge aceita todos os cartões, né? O Dragon Pass, lá em Porto Segundo já aceita a Lounge Key, Priory e Dragon Pass. Aqui, Cuiabá, por enquanto, só o Dragon Pass, mas logo, logo vai aceitar o Priory e o Lounge Key. É, o nosso objetivo é atender todo o mercado, né? A gente alinha os grandes players aí, vamos falar da Dragon Pass, através da Visa Infinity, que é o nosso parceiro, falar do Lounge Key, da Priory, do Grupo Collinson, que também trabalha conosco já em Porto Seguro e Sinop. Sim, estamos conversando pra Cuiabá, pra Confins, pelas outras praças que estamos entrando, mas a gente também atende um mercado de agenciamento de viagens, né? O Grupo BRT, ela tem hoje ativas 3.500 agências. Olha só. Comprando no Grupo BRT, que é uma das principais consolidadoras do Brasil. Então, a gente vai criar esse novo lixo no mercado, esse novo segmento, pra promover ao agente de viagem, que ele promova o seu passageiro corporativo ou de lazer, pra que use as nossas salas VIP espalhadas pelo Brasil. Então, através da nossa tecnologia, nosso portal de reservas, a gente vai ter a possibilidade de ele reservar também uma sala VIP, não só das nossas, mas de todos os parceiros que têm interesse em preservar uma sala VIP pra poder usufruir. Então, a gente tem uma empresa multimarcas, com a marca própria, BRT, mas que atende todos os players do mercado. O BRT significa o que a palavra BRT? BRT é uma empresa fundada pelo Heraldo Palmeirinho, 46 anos de mercado, tá presente em 34 cidades. Em 78, quando ele fundou, eu acho que a ideia dele era Brasil Turismo, BRT, Brasil Turismo. E daí ficou BRT, hoje tem a questão do modal BRT, todas as pessoas até com fone, outro dia ligou um cara brigando com a gente, mas o que é? Não, mas é o negócio do Rio. Não, tem nada a ver. Mas é um nome que pegou, uma empresa muito conhecida no turismo, uma empresa muito conhecida no B2B, nas agências de viagem. Isso nos deu aí, facilita pra esse novo canal, que é o agente de viagem vender o nosso acesso, como facilita a apresentação nos aeroportes, pela credibilidade do grupo. Vamos conhecer a nova sala VIP, que inaugurou hoje, domingo, dia 4 de agosto, a sala VIP BRT Lounge. O grupo BRT está inaugurando em várias cidades, inaugurou em Porto Seguro, agora em Cuiabá. Você vai subir a escada pra embarque, logo à sua esquerda, você vai ver a sala VIP BRT Lounge. Eu estou aqui hoje, famoso, renomado, advogado, olha lá. Clove Juliano Júnior, olha lá, olha lá, está vendo? Olha lá. Veio conhecer aqui, Cuiabá comigo, está feliz da vida. Olha lá. Ele pagou pra mim, eu comprei um peço, então está super feliz. Para vocês, não vou nem tirar, para vocês verem. Aqui é o embarque, a multidão, e logo em seguida, a sala VIP aqui, aqui, a hora que eu vi, eu fiquei assustado, porque a gente veio, não vimos, né? E agora a sala VIP inaugurou hoje, olha lá. BRT Lounge. É pequenininha, viu gente? Mas é super aconchegante. Aceita o Visa Airport Company, o Dragon Pass. E aí nós vamos agora entrar na sala VIP. Foi um prazer, eu vou conhecer uma pessoa que é o YouTuber, que é o Casano Iguer, que só faz sala VIP, gente de sala VIP, TV só, que eu já vi com vocês. Nós estávamos gravando na W Lounge. Aí vamos pegar vocês aqui agora. Lá em Porto Seguro também, já gravamos. Por enquanto não temos o Dragon Pass. Então é o Dragon Pass. É o Dragon Pass, só que é assim. O do... O seu do... Do Cicred. Não. Você vai querer pagar para mim? Pago. Vamos embora. Quer passar? O seu do Cicred. Vamos ver como ele vai usar, vamos ver. Vou usar o... É o Visa Airport. Esse aí tem quatro ilimitado aí, teste. Aí verifica sempre a... Abre em que horas? Amanhã? O que vocês querem saber? Abrimos em torno do meio de dia, mais ou menos. É? Eu vou perguntar, mas não sei se o André vai poder responder. Apesar que no site lá fala que tem um pontinho lá. Os seguidores falam assim, que eles criam muito uma sala em São José do Rio Preto. Aí eu vi lá um pontinho no mapa de vocês que deu uma negociação. Em Rio Preto a gente está em negociação. São José do Rio Preto. É uma cidade que a gente tem um amor muito grande por Rio Preto. Mas eu não sei se está no site, mas enfim... Eu vi lá um pontinho lá. Mas enfim, vou falar com o Marge. Mas Rio Preto é uma cidade que eu, que sou sócio, meu pai é daquela região, de Monte Aprazível. Então a gente cresceu com meus avós lá. O meu sócio, que é o Marco Aurélio, de Fernandópolis. Então a gente adora Rio Preto. Vamos ver se a gente consegue aí, com a Sossicã, que é a mesma funcionária desse aeroporto, avançar em uma negociação saudável. A gente vai montar uma sala lá maravilhosa. Legal. Então vamos, está aí. Se der certo, vamos ver se o Preto ganha uma sala ali. Porque está faltando ali, né? É. A região merece. A região merece. Nós só temos Ribeirão Preto, hoje, e a W. e agora vocês aqui em Piravá. A Tavinas, é, Agora a gente está muito feliz, a gente tem trabalhado muito duro para apresentar, para oferecer uma experiência ao passageiro. Sabe que legal. E a gente vai, você veja que todos os nossos móveis, ambiente, que espero que você tenha gostado. Sim, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui, com o Alexandre, inclusive, Com a nossa vida. E ficou muito bonita a sala. Aconchegante, né? Antes de embarcar, o cliente pode vir aqui aproveitar, Usufruir. E depois passa no Fast Track. Depois do Fast Track já. Maravilha. Um minuto e vinte até o raio-x. Depois ele já passa, enfrenta a fila e vai. Então é uma opção a mais para Cuiabá. A gente vai trabalhar muito firme para apresentar aí ao turista Mato Grosso, esse turismo do Pantanal, esse turismo da Chapada. E é o Cuiabano, um lounge na qualidade que o mercado. E quem vem para cá vai ter aqui a hora Cuiabá, Sinop está chegando também, né? Sinop, sexta-feira a gente até. Esse aqui é 24 horas. 24 horas. Isso. Olha o lounge 24 horas, uma maravilha. Então o cara quiser ficar no Chagão do aeroporto, quer ser lá vinho. Ficar na sala. O banheirinho do ladinho aqui, né? Banheirinho do ladinho. Aqui com toda essa nossa vasta, nossos vinhos especiais, que a gente oferece. Além do vinho de... De qualidade, né? De cortesia, dentro do... Que dá direito ao acesso, nós temos uma adega. É maravilhosa. E um consultor de vinho chamado Rafael Zanetti da Vino, que é uma empresa nacional. A adega da Joshua. Os móveis da artefato. É assim, vinhos, rótulos de 200 reais a 7 mil reais. Para trazer para o nosso cliente aí, o amante do vinho, o apreciador no bom vinho. Uma opção além dos vinhos. Além dos que já tem, né? Já tem. Sala BRT Lounge é de Cuiabá. Inaugurou hoje, domingo dia 4, ao meio-dia, né? Então nós temos aqui, ó, os alimentos disponíveis. Para quem usa o Visa Airport Company, mas por enquanto só está aceitando o Visa Airport Company aqui, tá? As bebidas. Opa! Não fui eu, hein? Estava armadilha. Ó, tem tanta água aqui que caiu uma. Ó, cervejinha Corona, uma maravilha, sol. Uma delícia, né? Refrigerante Coca-Cola, Heineken, cerveja, ó, que beleza. O Clóvis gosta de Heineken, né? E eu, como sempre faço, vou mostrar para vocês aquele cafezinho expresso que eu não posso deixar de fazer. Então, vambora. Vou mostrar para vocês, ó. Chicrinha, cafezinho e a cápsula, ó. A cápsula, vou pegar um... a potência. Esse que eu gosto, ó. Tá vendo? Bem forte. E, vambora. Vamos fazer o teste aqui. É uma máquina diferente, mas eu já peguei a manha dela, ó. Ok? Ó. A pierre. Expresso. Como é? Aqui. Aproveita, ok. Expresso. Aham. Bem, gente, a loja tem em Porto Seguro. Então, nós temos uma sala da BRT lá em Porto Seguro. Lá aceita todos os cartões? Você sabe, não? Lá. Lá aceita o Lounge Key, o Priory e o Dragon Pass, né? Por enquanto, aqui só o Dragon Pass. Por enquanto, aqui só o Dragon Pass. É. E, gente, vocês viram que eu mostrei as bebidas. Tem gente de cerveja, refrigerante, água, alimentos, bebidas assim, alcoólico, não alcoólico, tudo de graça. E mais essa opção agora da Dega. Mais essa opção da Dega. E a nossa grande surpresa, o que vem por aí em todos os nossos lojas, é um upgrade no alimentos, na refeição, na comida. Vem coisa legal aí, André. Alexandre é o gerente, né? O André. Vai ter uma moqueca aqui? Vai ter uma moqueca. Lá em Porto Seguro tem a moqueca baiana, que é a moqueca famosíssima, e a moqueca de banana da terra, né? Chique, hein? Aqui vai ter a moqueca cuiabana, Mato Grossense, um pintado, que é o peixe da região, e com uma mandioca típica aqui. Olha só. Fora essas regionalidades, eu venho com umas temporadas aí, que a gente está desenvolvendo aí, que é para encantar o passageiro. O passageiro tem que ter experiência. VIP tem que ser VIP. A sala tem que ser boa, tem que ser legal. Não é que... Olha, a gente não vai só dar café e pão de queijo, não. Nós vamos... Compromisso é servir. Aí, ó. Maravilha. Não vai ser sala VIP de balduco, não. É coisa boa, né? É aqui. Isso aí eu estou falando, viu? Eu não posso falar nada. Ô, André, maravilha. Gostei, viu? Show e gosto, que os seguidores aí vão amar quando vier para Cuiabá, ter essa experiência aqui na BRT Laude. Sejam todos bem-vindos em Cuiabá, em Sinop, em Belo Horizonte, em breve, na nossa sala de Porto Seguro, quando for naquele sul da Bahia, que é maravilhoso, aquela costa de descobrimento, Trancoso, Arraial, Caraíba. Vocês frequentem a nossa sala. E vem surpresa aí. A gente está trabalhando muito firme, viu? Legal, né? É para poder apresentar um serviço legal aí para os nossos clientes. Eu tenho certeza que quando eles virem para cá, eles vão adorar, porque está antes do embarque, o pessoal gosta muito disso, né? De não ter que embarcar correndo, e pá, punel. Aqui não, senta aqui, aproveita, faz uma limitação gostosa. Acho que é mais uma opção. Mais uma opção, exatamente. O Fast Track, de novo, é um facilitador. Acho que é uma boa opção. Eu gostei. Arquiteto é Ericka Queiroz, meu coraçãozinho, parabéns. Teu trabalho ficou maravilhoso. Foi lindo. O lounge ficou uma delícia. A decoração está muito bonita, né? Não está ali, está 80%. Hoje é a Soft Open. O Leandro não pegou aquele... De flagrante. De flagrante, né? Mas assim, isso aqui vai ficar ainda mais lindo, tá? Muito bom mesmo. Se Deus quiser. Então, isso que você está vendo aqui, é tudo de graça para quem tem o Visa Airport comprando. Os cartões do Cicred, Visa Infinity, os cartões do Eterno, o Eterno do Bradesco, Alto do Banco do Brasil, o Limita do Santander, o cartão é Ducks, Visa Infinity, todos os Ducks, Eurobike, Casacor, o Ducks, Cagora do Flamengo, que saiu também. Os cartões do Itaú, todos os Visa Infinity que tem o Dragon Pass, do Santander, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, Cicred, Cicobi, todos com Visa Infinity, passa aqui na sala VIP BRT Lounge, tá? Onde você é? Eu sou de Curitiba. Curitiba, Paranaense. Ah, morei lá. Morou lá. Eu trabalhei muito ali na... na... Westfalen, na Westfalen. Desembargador, Westfalen, nas Flores. Doutor Azacarias, Praça Azacarias, Polici, e os Alê. Que bom, que bom. Pessoal, então tá aí o André, nosso parceiro aí da BRT Lounge, muito obrigado pelo carinho aí, pela oportunidade. O André não tava nem aqui. Aí o Alexandre chamou ele, veio correndo aqui, fez questão de falar com a gente. Eu vou contar o motivo. Nós passamos até as 5 da manhã pra inaugurar o Lounge hoje, aqui abrir. E como ele é 24 horas, aí eu falei, Alexandre, fique um pouco lá, que eu chego às 7, que eu quero cuidar do turno da noite, cuidar da operação. A gente trabalha muito com os colaboradores, a gente quer procurar... O passageiro tem que ser bem atendido, a gente tem que ser cordial, a gente tem que dar serviço. Então eu cuido pessoalmente de todos os turnos, eu dou os treinamentos, além dos nossos consultores contratados. A questão do atendimento é comigo. Eu tô há 25 anos no ramo do turismo. Legal. Eu sempre fui prestador de serviço, todas as minhas empresas estão em prestação de serviço. A grande maioria. O Heraldo, que é o sócio, tem 46 anos de turismo. O Marco tem 26. Então assim, a gente tá há 26 anos, há 40 anos, perguntando como é que foi sua viagem, como é que foi seu atendimento, como é que foi seu hotel, como é que foi sua companhia aérea. Então a gente sabe o que o passageiro quer. E a gente é passageiro, tava viajando, muito mais a trabalho que a passeia, que é uma frequentante de salas VIPs. Você sabe que é uma sala VIP boa, você sabe que não é uma sala VIP boa. Então a gente vai procurar ser boa, com muita humildade, com muito trabalho, com muita sala de sapato, muito suor, um pouco de neurônio. Então vamos trabalhar firme pra poder oferecer um serviço pro passageiro, pra ele poder voltar sempre. Eu posso te falar de feedback dos membros que lá em Porto Seguro, quem frequenta, aqui o Clóber, que tá com a gente aqui, é um testemunho aqui. Sala lindíssima. Pô, que legal. Aqui, de novo, outro feedback maravilhoso. Então tá de parabéns realmente. Obrigado. Prazer. pra conhecê-lo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Pessoal, espero então que vocês tenham gostado. Curtido aqui a nossa entrevista aqui com o André, aqui BRT Lounge, em Cuiabá. Espero que vocês tenham gostado, então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto